Olá! Olá! Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo se já é de casa. Bora para mais um vlog? Amiga, o que foi isso? O vlog mais aleatório, eu acho, na minha vida. Se bem que todos os meus vlogs são aleatórios, né? De repente acontece alguma coisa. O que é, menino? Oi, mamãe! Oi! O que não tá, Luiz? Já sabe, né? Que é assim. Luiz sempre aparece. Amiga, eu não voltei outro no vlog. Eu tava tão cansada. Ontem, assim, foi muita correria. Eu finalizei um vlog no meu celular. Vou te contar aqui um pouquinho. Esses e essas meias aqui, mulher. Finalizei um vlog no meu celular ontem. Aí, levei meu celular pro amigo nosso, né? Que ele tá consertando o celular. Afrado do Luiz, onde eu vou ter bagunça, meu Deus do céu? Levei meu celular pro irmão ver. E fui deixar os meninos na igreja, né? Como eu finalizei outro vlog. Levei os meninos pra igreja e fiquei assim. A gente tava orando há vários dias, né? E sabendo que o Isaías ia receber o valor da empresa, né? E orando, procurando máquina de costura. Vi uma aqui, vi uma ali, vi uma aqui, vi uma ali. E a nossa máquina é essa aqui, né? Cê sabe. Tá abençoada. E a gente ficou ali naquele vai e volta, esperando dar a hora de buscar os meninos na igreja. Porque a gente tava na igreja, com a Carol, que é minha irmã, e as outras crianças, adolescentes, né? Eles estavam lá na igreja e a gente ficou por ali, com a mente meio, assim, atordoada. A gente tava orando e esperando Deus falar com a gente, né? Amiga, Deus usou um homem. Um homem que ia passando na rua. Ele ia passando na rua. E, assim, Deus usou aquele homem de forma tão linda. Eu vou te contar aqui, tá? O homem chegou perto da gente, começou a conversar. É um senhorzinho, bem velhinho, bem velhinho, com uma bem galinha. Chegou perto da gente e começou a conversar. E a gente conversando com ele, ele conversando com a gente. E, do nada, ele fala assim, ó. Deus fechou a porta. Ele fala assim, normal. Deus fechou aquela porta, porque Deus tem uma porta maior. E a porta maior vai ser uma benção maior. Deus tá entregando pra vocês uma empresa. A empresa vai crescer. Amiga, eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. Eu fiquei assim, ó. Hã? Como que esse homem sabia que a porta fechou? Que o Isaías foi demitido. Que a gente tá começando a trabalhar em casa. Amiga, ele falou tanta coisa. Que eu fiquei assim, ó, meu Deus. Porque eu tava com medo de comprar a máquina grande, né? É, assim, não é um valor pequeno. Pra nós, né? E eu tava pedindo a Deus uma confirmação. E Deus deu a confirmação. Então, naquele momento, naquele dia, a gente foi, pegou os meninos, fomos pra casa da minha mãe. Deixamos os meninos na minha mãe. E fomos na casa do irmão... Do irmão... Do irmão Ezequiel. Eu tô rindo, porque toda vida que eu falo o nome dele errado, eles ficam rindo lá na hora do vlog. Fomos na casa da Miriam e do irmão Ezequiel. Eu acho que eu tô falando certo. Porque a Miriam trabalha, né? Ela já trabalha com máquina de costura industrial. Eles têm ajudado muita gente, têm nos ensinado coisas que a gente não sabe. E a Miriam é profissional na costura, né? Então, a gente foi lá, ficou conversando. Eu não gravei nada, porque eu tô usando o celular do Isaías, né? O meu celular tá lá no irmão, pra ele tentar consertar. Pra ele tentar resolver o problema. Já eu conto mais sobre o celular. Aí a gente ficou lá na Miriam. A gente foi ajudar isso ali, esquadrado assim, torto. Foi o Luiz que fez o design. Mas tá bom, tá bonito. Então, a gente ficou ali com eles, conversando. Eu fiquei ajudando ela a terminar um serviço. Porque ela tava terminando os almoxaveiros. E depois a gente começou a procurar, né? As máquinas pra gente olhar. Porque eu queria que ela testasse. Porque ela entende de máquina e eu não entendo. Tanto que eu comprei aquela. Aí, amiga, a gente foi olhar a máquina. Foi onde eu comecei esse vlog, né? Não, eu comecei o vlog lá na minha mãe ainda. Falando que eu ia olhar uma máquina. Naquela hora eu ia na Miriam. Aí a gente foi, olhou a máquina e deu certo. Compramos a máquina. A máquina tá na minha mãe. O Isaías foi buscar agora. Porque foi assim, um rolé. É, a gente... Minha mão tá doendo já. A gente... Peraí, gente. Se eu consigo... Ai, vou ficar aqui mesmo. A gente... Ai, tá doendo minha mão. Porque eu tô segurando o celular. O celular do Isaías é bem pesado. O celular do Isaías é um Motorola e é pesado. A gente... Na hora que fomos comprar a máquina, fomos no carro do irmão Ezequiel. E esquecemos a chave do nosso carro dentro do nosso... A chave da nossa casa dentro do nosso carro. Deixamos o nosso carro na casa dos irmãos. Fomos buscar a máquina. E era pra trazer a máquina direto pra nossa casa. Só como a gente esqueceu a chave da nossa casa, do nosso apartamento, né? Deixamos a máquina na casa da minha mãe. Voltamos pra casa dos irmãos. Pegamos o nosso carro e fomos pra igreja depois que os nossos filhos estavam na igreja com a minha mãe, com o meu pai e com as minhas irmãs. Aí a gente foi pra igreja depois do culto. Viemos pra casa. E hoje, que é outro dia, né? Domingo. O Isaías foi buscar... A água do carro tá no fogo. O Isaías foi buscar... Quando o Isaías chegar, a gente conversa mais. Que eu vou fazer o café, fazer o tapioca. Que já já ele chega. Ele foi buscar a máquina agora. Quando ele chegar, eu volto aqui no vlog. Meu braço tá doendo. Sério? Que celular pesado. Já já eu volto. Cuida. Olha só a nossa máquina. Mas tá tudo bagunçado. A parte da máquina tá ali, os pés. Ali é a mesa. Aqui é a máquina. E aqui é o Isaías. Vem lá pra cá, amor. Bom. O Isaías vai falar um pouquinho. Tô aqui gravando. Pronto, gente. Quem já tá nos acompanhando, né? Sabe que eu falei no vídeo, os vídeos anteriores. Que tá esperando o dia da rescisão sair, né? O dia da rescisão sair. Oi, o Luiz, tá aqui. O Luiz aqui. Cadê o Luiz? Vem cá. Diz oi, gente. Oi, o Luiz. O Luiz apareceu já ali, né, gente? Então, tá esperando o dia da rescisão sair. Que a gente tinha três objetivos a tentar realizar, né? Cumprir, né? Que era a compra da nossa máquina industrial. Máquina reta, né? Aquela máquina de copos e a... Impressora. Impressora, né? Então, é... Pera aí. Tá, ele vai ali. A nossa máquina que a gente começou a mostrar no vlog. A irmã Miriam foi com a gente lá. Testou a máquina. Foi toda testada. É uma máquina muito boa. Eu ainda vou pegar prática. Tá aqui a nossa... Pronto. Nossos objetivos, gente. O que era? Era a máquina de costura reta industrial. Essa máquina aqui e a impressora, né? Eu tava pensando que o dinheiro que eu ia receber das contas da empresa ia dar pra comprar pelo menos umas duas máquinas. Que era a máquina reta e essa aqui, que é a máquina de fazer copos, né? Não foi dessa vez, né? Só deu pra comprar a máquina reta e pagar a prejação do mês, desse mês, do carro, né? Que a prejação só ia se vencer dia 23. Mas como a gente gosta de pagar as nossas contas em dias, né? A gente decidiu pagar logo a prestação do carro. E isso aqui vai ser sonhos futuros. A gente queria muito agora pra agregar mais nosso leque de produtos, né? E ter... Aumentar a renda, né? Porque agora, como a gente não vai ter mais uma renda fixa da loja, né? De trabalho... O vento. Do trabalho fora, a gente tem que procurar outras fontes pra vir, né? No caso é esse aqui, né? Então, por que que a máquina tá assim, né, gente? Não, mas por que que vocês comparam a máquina toda desmontada? Primeiro, gente, a gente negociou muito com a pessoa que a gente procurou. É... E... O rapaz tava pedindo mil reais nessa máquina. E depois baixou pra 950 e ele disse que vinha deixar, fazer o frete, né? Só que a gente não tinha esse dinheiro todo pra disponibilizar. O dinheiro que a gente tinha era 900 reais. A gente não tinha 50. E a gente decidiu ir mesmo lá buscar e eu falar. A gente falou com um casal de amigos da gente, né? Irmãos, amigos da gente. E eles se disponibilizaram. O carro deles era um carro maior. E aí a gente foi lá. Ele botou dentro do carro dele. E... Foi deixar até a casa da minha sogra, que era ali no Bom Jardim, que é um bairro aqui próximo. E deixou lá. E quando foi hoje pela manhã, é... Eu desmontei ela todinha e a gente trouxe todinha pra casa. Por isso que ela tá ação. Porque a gente também não podia, né? A gente não tava também em condição de pagar um frete pra ela vir toda montada pra cá. E a gente decidiu... É... Colocar esses 50 reais de gasolina no nosso carro. E a gente mesmo trazer, né? Os irmãos trouxeram até um ponto e de outro ponto pra cá a gente trouxe pra nossa casa, né? É... Então... É... Eu fico alegre pela conquista. As outras vão ficar mais pra frente, né? Ficar mais pra frente. A gente não vamos orando, né? O segredo é ter fé em Deus. Eu coloquei essa plaquinha aqui pra gente estar sempre lembrando. Que a gratidão em primeiro lugar. E sabendo que com fé em Deus a gente vai conseguir, né? Tudo isso que nós já temos, pra mim, é assim, é um milagre, né? Isaías. É uma vitória. Começou pela... Eu sempre vou falar sobre isso. Sempre vou lembrar. Começou por essa máquina aqui. Então, se você tem um grande sonho, comece. Dê o primeiro passo. Às vezes você quer muito, muita coisa, mas você não tem a atitude de começar. Então, comece. Dê o primeiro passo. O que que... Eu sempre gosto de falar aquela passagem da viúva, né? Ela chega até o profeta e o profeta pergunta. O que que você tem? Nós tínhamos 300 reais. Que foi comprar essa máquina. Compramos essa máquina. Deus continuou nos abençoando. E o resto o Senhor tem acrescentado. E nós cremos que essa máquina aqui, se for da vontade de Deus, que a gente sempre fica. O meu jeito é bom, mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, se for da vontade de Deus, nós iremos conseguir comprar essa máquina, a impressora. E vamos trabalhar nessa máquina, que foi uma grande conquista, uma grande bênção. Isaías tava ali tentando ajeitar o Luíde. E voltou. Aí, o que acontece, né? O dinheiro que a gente recebeu da rescisão lá do trabalho, né? A gente, nas contas, a gente comprou essa máquina. Pagou a prestação do mês do carro. E sobrou um pouquinho, que esse pouquinho é que a gente vai comprar o material pra trabalhar na máquina. No caso, é tactile, é linha, né? Uma tesoura boa, que a minha tesoura, desde o começo, foi aquela tesoura. Gente, quem tá acompanhando a gente, tá vendo que o nosso trabalho é pela fé. A minha tesoura era essa daí até hoje. Agora a gente vai conseguir comprar uma tesourazinha melhor. Isso. Material pra trabalhar. Então, aí a gente já se programando nisso aí, né? E é isso aí, né? Deu certo, amiga. Muito obrigada pelas orações. Continua orando por nós. Que a gente tá aqui também orando por você. Se você tem um sonho, tem aí a atitude... Pra finalizar também, né? Tô direto cortando a Karine, que às vezes a gente esquece de fazer as coisas, né? Sei lá também da Karine, também deu problema. Vocês estão acompanhando a gente aí no canal. Esse vídeo é pro canal? É, pro canal. Pronto. Ela tá editando... Não vou dizer no meu celular, que aqui não existe nada meu... Não existe nada separado, né? Aqui não tem... O celular é seu, sei lá, meu, não. Ela até falei brincando. Não, eu vou lhe dar o meu celular, né? Mas ela tá usando o celular que a gente comprou junto, que a gente tá pagando junto, né? E o celular dela deu problema, só tá dando pra gravar. O celular dela só grava na câmera, só tá prestando a câmera, né? Por isso que muitas vezes ela vai estar mais ausente no Instagram, mais ausente no YouTube, né? Devido a essas condições, porque o meu celular também não é um celular profissional pra gravação. O celular... É, e se esse celular aqui, né? Se esse celular aqui, se ele quebrar, ainda não tem mais nenhum. Não tem mais nenhum. Então, a gente tem que cuidar dele com muita cautela pra poder conseguir trabalhar. Porque o nosso trabalho, ele é uma loja virtual. Então, pra trabalhar, a gente precisa cuidar do celular, pra tirar as fotos, fazer as vendas. Até teve pessoas que questionaram assim, algumas pessoas falaram assim, mas comprou outro celular, comprou outro celular. Gente, o dinheiro que a gente comprou, essa máquina, daria pra comprar um celular novo pra Karine. Só que qual é a nossa forma de raciocínio? No que que adianta a gente ter pegado o dinheiro, ter comprado o celular pra Karine ficar gravando, sendo que a renda que a gente recebe do YouTube, graças a Deus, é uma renda boa. A gente ganha de 3 em 3 meses, 600 reais. Só que as nossas contas não é de 3 em 3 meses. Todo mês a gente tem uma conta fixa pra pagar. Como eu já falei no canal, nós, pra gente viver bem aqui, a gente tem que ter... As nossas contas, elas giram em torno de 900 a 1.000 reais, contas fixas. Que é a prestação do carro, é água, luz, internet, né? E a gente precisa ganhar mais 1.000 reais por fora, que é pra fazer as nossas compras mensais, pra que não venha a faltar nada, né? E muitas vezes não chega. Muitas vezes só dá pra pagar as contas fixas, né? Então, a gente decidiu por bem dizer, não, Karine, não dá pra gente comprar o celular. Porque a gente tem que comprar a nossa ferramenta de trabalho. Porque aquela outra maquinazinha que a gente tinha, tá ali, ó. A gente tem duas maquinazinhas pra terminar. O último vlog nós mostramos. Tem duas máscaras pra terminar e aquela máquina pequenininha não... Não quer costurar. Não quer costurar mais, entendeu? Então, a gente optou por quê? Vou comprar essa máquina aqui, por quê? Porque através dessa máquina aqui, a gente vai conseguir nos manter, pagar nossas contas e tentar ali juntar um dinheirinho pra comprar o celular. Porque a nossa visão é o quê? Não adianta a gente querer o peixe. Qual é a nossa visão? Se a gente tiver o anzol e a gente tiver ali a lagoa, a gente vai lá e pesca o peixe. Porque não adianta eu querer o peixe, porque eu tô ali com o peixe. Não comer o peixe, pronto, acabou. O que adiantaria eu comprar um celular muito bom, aparecer aqui todo o vlog, e não ter uma máquina que preste pra poder trabalhar? Pra poder trabalhar. Então, não adianta eu querer só o peixe, porque o peixe ali eu vou comer, ele vai se acabar e pronto. E eu tendo a ferramenta, que é o anzol. O que? E eu tendo... A lagoa, né? Que são os clientes. Pra mim pescar os clientes, eu vou ter peixe. Alimento todos os dias. Constante, né? Então, a nossa visão é essa, né? A visão que eu quero passar, é o ensino que eu quero passar hoje, que tudo lá na vida da gente eu gosto de passar. Não adianta você pensar só no agora, você tem que pensar lá na frente. E lá na frente, como é que vai ser aí? E como é que vai ser aí, entendeu? Então, eu creio que Deus vai nos abençoar, que através dessas nossas máquinas, nós vamos conseguir chegar nas outras máquinas, né? É o nosso objetivo, né? Vai aparecer aqui pra gente fazer o final do vídeo, peraí. Então, esse foi o nosso vlog. Os meninos estão tudo por aqui. Se você gostou, deixa o seu joinha, não esquece. Se inscreve aqui no canal pra fazer parte da família. E a gente volta aí no próximo vlog, arrumando o nosso ateliê. Vamos dar aqui um ajeitadinho, tá tudo bagunçado. Né, amor? Tá. Muito trabalho. Muito trabalho, vamos trabalhar. Deus te abençoe, abençoe toda casa. A paz do Senhor. Tchau! Cuida! Tchau!